Pra você que busca uma alimentação funcional e quer ter qualidade de vida, acabou de encontrar no restaurante Carpezi, esse lugar é maravilhoso e também faz parte do Festival Sabores São José dos Campos. E eu tenho certeza, Ricardo, que esse prato que você preparou pro festival vai ser um sucesso. Sim, ele é a moqueca de robalo com leite de castanhas, acompanha arroz com raspas de limão siciliano e farofa de castanhas. É por apenas R$ 39,90. E tem mais, salada à vontade? Salada à vontade, 100% orgânica. E é bem variada. Bem variada e bem saudável. É pro almoço, Ricardo? Sim, funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Casa maravilhosa, ambiente climatizado, gostoso, pra você ficar com a família, com os amigos, estacionamento pra sua comodidade aqui em São José. Sim, na Avenida São João 59, nosso telefone é o 39131012. Esse é o Carpe Diem pra você, aproveite.